É indicado o uso do suco para quem treina crossfit ou só para quem treina musculação? Depende, olha só. Como melhorador de performance, resultados muito superiores, sem dúvida, aumenta muito o resultado da performance do praticante de crossfit que está pensando em questões competitivas, por exemplo. Se a sacada for mudança de composição corporal, ajudará? Sim, vai ser tão significante quanto a musculação? Não. A musculação, exercício resistido com pesos, tem uma capacidade muito melhor de mudança de composição corporal, diminuir percentual de gordura, ganhar massa muscular. Lembrando que a gente sugere que se faça sempre com acompanhamento. Pode ver algum resultado? O melhor dos dois mundos seria se você treinasse musculação também. Bem, aí o resultado seria excelente. Responde a nossa enquete aqui embaixo. Você treina crossfit ou musculação?